Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas. Nós estamos voltando agora a falar do sistema de gerenciamento de curso online, o nosso Educadiste. Quem não acompanhou as últimas aulas, pegue esse link da playlist que está aí no final desse vídeo e assista, acompanhe desde o início como foi a criação até aqui. Nós terminamos toda a parte CRUD, dos cursos, dos módulos, dos conteúdos dos módulos, toda a parte administrativa ali, quando a pessoa vai poder logar e vai poder criar os seus cursos, vai poder administrar os seus cursos ali, acrescentar módulos, modificar módulos, adicionar conteúdos nos módulos, quatro tipos de conteúdos ali, que é os textos, as imagens, arquivos e vídeos. Esses vídeos, na verdade, são links para vídeos externos. A gente não colocou para enviar link para o servidor, para não ficar muito pesado. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos fazer, agora, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer uma coisa extra aí, que é a ordenação dos módulos e dos conteúdos dos módulos. Essa ordenação vai ser se dar de uma forma... Para a gente abordar um assunto interessante também, que é o AJAX. Como funcionaria o AJAX aqui com o Python, né? Então, nós vamos fazer esse processo aí. O AJAX, como vocês já sabem, é uma requisição assíncrona, né? Ou seja, eu não preciso atualizar a página para poder modificar ela, né? Através do AJAX, a gente pode, nesse caso que nós vamos fazer, por exemplo, Pegar o módulo, arrastar ele para baixo, ele vai ser reordenado lá no banco para a gente, né? E também os conteúdos. Posso mudar a ordem dos conteúdos ali e vai ser atualizado lá no banco para a gente, né? De maneira com que não precisa também atualizar a página ali para fazer isso. Eu só arrasto e ele mudou lá, já muda lá no banco para a gente. Vocês vão ver que isso é bem interessante, né? E vai ser bastante útil para futuras aplicações também. Vocês verem as possibilidades que existem, as e n possibilidades, né? Com o AJAX. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Para isso, pessoal, para essas nossas videoaulas também, nós vamos utilizar, para trabalhar com o AJAX, nós vamos utilizar uma biblioteca externa, uma biblioteca externa chamada Jungle Braces. Jungle Braces. Deixa eu só... Beleza. Jungle Braces, ele foi uma biblioteca criada, né? Por outros usuários aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Eu abri aqui já o meu projeto. Se vocês quiserem abrir para vocês aí também, né? Podem ir abrindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês de imediato é a documentação do Jungle Braces aí. Para vocês quiserem depois dar uma olhada. Essa daqui, ó. Está aqui nesse link aqui. Django tracinho Braces ponto read the docs, né? Read the docs, né? Leia o documento, né? Ponto I.O. Aí, dá um enter e ele vai abrir para a gente. Está falando sobre os mixins, né? Na verdade, essa biblioteca é uma biblioteca de classes de funcionalidades, né? Então, mixins. São criados vários mixins aqui nessa biblioteca de mixins aqui, né? Nesse módulo de mixins. São muitos mixins aqui que a gente pode reutilizar. A gente vai reutilizar esse CRS Exempt. Nós não vamos utilizar ele, mas em um exemplo que eu vi foi utilizado para evitar que passe o CSRF Token para o servidor no momento que eu fizer a requisição AJAX. Mas a gente vai passar o CSRF Token pelo AJAX para ele fazer a validação lá. Não vamos usar ele, não. Aqui o JSON response mixins. Daquilo sim, nós vamos usar. Na verdade, nós vamos usar esse, né? Então, vamos lá. A gente poderia ter feito de outra forma, mas o request response, na verdade, é esse daqui. JSON request response mixins que nós vamos utilizar, tá? Então, vamos lá. Você sabe agora onde vem a documentação. Se quiser usar algum outro aí, pesquise sobre isso, né? É bastante útil para a gente trabalhar com AJAX, beleza? Então, ó. Vamos... A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar, então, o... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso módulo, né? Jungle Braces. Então, vamos lá. Pip install. É, pessoal, eu devo ter instalado ele já, porque eu já havia gravado esse vídeo, só que ficou sem som. Então, tô regravando tudinho, tá? Então, install... Jungle... Tracinho Braces, tá? Beleza, é isso aí. Pip install. Jungle. Tracinho Braces. Então, enter. Ele vai... O meu aqui vai dar... Dizendo que ele já foi instalado, né? Já tá satisfeito, ó. Requerimento já tá satisfeito. Ele tá falando que a minha versão do Pip tá desatualizado. Depois eu vou atualizar. Beleza, mas ele... Você fazendo isso, ele vai instalar o seu... O seu Jungle Braces. Agora nós vamos aqui na nossa View. Tentar ser um pouquinho mais rápido aí. Vou tentar baixar aqui um pouquinho essa tela também. Aí aqui, ó. Nós vamos na nossa View, nós vamos criar, pessoal. Classes pra ordenar os nossos módulos e também ordenar os nossos... Ordenar os nossos conteúdos dos módulos, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma classe. Classes. Tá, antes de... Antes de criar a classe, a gente pode fazer o import. A gente pode mandar o próprio Paixar fazer esses imports. Mas, né? Se você quiser fazer antes, também pode. Vem aqui em From Jungle... Na verdade, não é Jungle, não, né? Braces. Ele é uma biblioteca externa. Então, From Braces. Views. Import. JSON Request Response Mixing. Aquela primeira opção ali. JSON Request Response Mixing. Request Response Mixing. Esse cara aqui, tá? É a opção de utilizar. Se quiser fazer depois, também pode. Vamos continuar aqui. Ó, então a classe... Reordenar módulos. Vou colocar a classe... Reordenar... Reordenar... Vou colocar assim... Módulo... Reordenar... Módulos reordenar... Vou reordenar módulos... Views. Assim, né? Então, ó... Módulos reordenar... Eu vou colocar reordenar módulos view, né? Pra ficar mais... Simpático ali, o nosso nome da nossa classe. Reordenar módulos view. Beleza. Vamos colocar... Ele vai herdar agora, pessoal. Nós vamos usar aquela classe lá. Aquele mixin, na verdade, né? Então, JSON Request Response Mixing. Se você não tiver feito o import, você coloca assim, ó. Response Mixing. E aí, quando você colocar ali... Eu vou também herdar de view, né? Claro. Quando você fizer isso, ele vai ficar... Vai ficar... Sublinhadinho ali. É só você parar o mouse em cima e mandar ele importar. Disname, né? Ele vai importar... Vai ter lá o import correto lá. Beleza? Aí, feito isso, nós vamos fazer, então... Vamos sobrescrever o método post desse aqui. Porque nós vamos enviar os dados do Ajax por post pra cá. Então, nós vamos fazer isso. Então, def post... E... Opa! Def post... E aí, self. E eu vou pegar o Request também. Que eu vou usar... Pegar alguma coisa... Eu vou pegar o usuário, né? O dono desse módulo do Request. Vou explicando aqui o que que tá acontecendo. Opa! Já tinha colocado. Beleza. Agora... O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos... É... Deixa eu só... Deixa eu ver um negócio aqui. Bocos de montes. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos... É... No dentro do post, nós vamos percorrer, né? Nós vamos usar um método da classe... Do Mixin, né? Do Mixin. JSON Request, Resposta Mixin. Pra buscar... Pra... Trazer os itens, né? Na verdade. Com... Na linguagem JSON. E aí, eu vou poder fazer algumas coisas nele. Então, vamos lá. Vou fazer um for aqui pra listrar e percorrer todos esses itens. Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Id módulo. Olha, ele vai mandar... Vou mandar pra cá o id módulo, tá? E a ordem dos elementos. E... Vou percorrer o que? Vou percorrer o que esse método trouxer pra mim, ó. Então, self.request... Isso daqui tá vindo lá da classe, né? JSON Request, Resposta Mixin, ali. JSON.itens, ó. Itens com M mesmo, né? Não é com N, né? É importante frisar, porque a gente é acostumado, né? Em português, escrever com N itens. Mas, na verdade, aqui, itens vem desse método, né? Do request.json. Ele tá chamando esse... Né? Essa funcionalidade, esse método, itens aqui. Tá chamando os itens do... Que ele vai trazer pra mim do banco lá. Trazer pra mim, né? Da requisição. Beleza. Então, ó. A gente vai percorrer todos esses elementos. E, desses elementos, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o módulo. A classe módulo. Objects. Ponto. Filtro. Eu vou fazer um filtro. Pra buscar pelo id do módulo. Pra buscar pelo dono do módulo. Então, id. Igual a id módulo. Vírgula. E vem aqui a curso. Dois underlines. Dono. Igual. Request.user, né? Lembra lá do request.user? Pessoal, então aqui só relembrando. Quando eu fizer um filtro, né? Quando eu tô fazendo um filtro. Eu vou, ao invés de colocar... Quando tá em outra classe. No caso aqui, tá na classe curso. Do módulo, eu quero curso. Do curso, eu quero o dono. Eu quero o dono do curso pra poder fazer esse filtro. Então aí eu preciso colocar dois underlines, tá? Então, dessa forma aí eu acesso esse elemento. E aqui, pessoal. Vou colocar uma barrinha aqui pra me continuar embaixo, pessoal. Pode continuar na frente sem a barrinha, tá? Se você quiser continuar na frente sem a barrinha, pode. Eu tô colocando assim, pra vocês enxergarem melhor aí. Pra vocês enxergarem melhor aí, tá? Mas pode usar... Tira a barrinha lá e continua na mesma linha, tá? Então, ó. Vou usar o update. Vou fazer o update dele. Order igual a order. Então, isso aqui faz com que ele atualize a ordem dos elementos. De acordo com o que vier do Ajax. O Ajax vai mandar esses itens pra cá. Eu vou pegar o ID e a ordem, né? Depois vocês vão ver que nós vamos pegar isso lá no Ajax. Vai mandar pra cá. Esses dois atributos aqui. E ele vai estar dentro desses itens do JSON. E ele vai pegar esses itens. Então, ele vai fazer essa atualização pra gente aqui nos módulos pra gente. E, feito isso, eu vou colocar um return. Ele tem que estar no mesmo nível do for, tá? Aqui, ó. Então, depois de que fizer o for, ele vai fazer o return. Return.self.renderJsonResponse, tá vendo lá? Então, de renderJsonResponse, eu vou colocar ele só respondendo, só um salvo aqui, tá? Deu tudo certo, né? Salvo. Dois pontos, né? Que a chave valou. Ok. Beleza. Somente assim. Ele vai reclamar um pouquinho. Eu vou só dar um espaçozinho pra ele parar de reclamar ali. Beleza. Ó. Então, ele tá pronto aqui o reordenar. O reordenar módulo. Certo, pessoal? Reordenar módulo. É bem simples, né? Não tem muito segredo, não. Vamos fazer outro agora pra reordenar os conteúdos, né? Reordenar os conteúdos. Então, vamos lá. Vou dar mais um enter aqui pra ele não reclamar. Class. Reordenar. Conteúdos. View. Reordenar conteúdos. View. Vai herdar de JSON, RequestResponseBixin. E de View. Do mesmo jeito que nós fizemos anterior. Olha só. Note que eu não tô chamando template, não tô chamando nada aqui, né? Vocês vão ver que ainda vão usar template aqui. É só mesmo pra fazer uma operação. Por isso que essa classe, né? É considerada uma classe controladora, né? Então, é do... Da forma, né? Do modelo de desenvolvimento model controller view, né? Então, a view aqui no caso do Django faz o papel de controller. Então, ó. DeathPost. Selfie e Request, né? Do mesmo jeito. Pessoal, é praticamente a mesma coisa do... Do... Do anterior. Se você quiser copiar também, pode lá, tá? Não vai mudar quase nada. E de Cont. E Order. Beleza. In. Vou pegar aqui o self. Ponto... Request... RequestJson... RequestJson. Itens. Mesma coisa lá. Itens. Com M, né? Então, ó. Pra percorrer, pegar o ID Cont e Ordem. E aí, nós vamos fazer o que aqui? Vou pegar o conteúdo agora. Objects. Ponto Filter. Olha só. Vamos mudar só uma coisinha ali. O ID continua... É, o ID vai ser igual ao ID Cont, né? Que é o nome que eu coloquei ali em cima, ali, como parâmetro. Nota que ele até ficou azulzinho aqui, né? Vírgula. Continuar aqui. Ó. Módulo. Do módulo eu quero o curso. E do curso eu quero o dono. Lembre-se disso, né, pessoal? Dois underlines, né? Pra acessar os elementos. Então, ó. Eu tô em conteúdo, né? Então, do conteúdo eu quero o módulo. Do módulo eu quero o curso. Do curso eu quero o dono. Aqui eu tava em módulo. No módulo eu queria o curso. E do curso eu queria o dono. Cadê ele aqui? Ó, no módulo eu queria o curso. Do curso eu queria o dono, né? Então, esse é o caminho que a gente faz. Quando nos atributos. Nos atributos aqui. Do filter, né? Do objeto. Beleza. Então, ó. Igual a... Request. User. Então, eu vou usar... Pegar o usuário aqui, né? Opa. Beleza. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho pra cá. Pra gente enxergar um pouquinho melhor. Tá vendo como é que é, né? Aqui eu vou continuar, então, na outra linha também. Da mesma forma. Vou colocar uma barrinha aqui. Se quiserem, né? Colocar na frente também pode. No caso, eu não tô colocando. Pode não sumir da tela aí. Pra vocês não ficarem perdidos aí, né? Vamos continuar aqui, ó. Vou colocar ponto update. Opa. Update. E order igual a order. Né? Então, ó. O atributo order vai ser igual a order que tá chegando ali. Pra atualizar a ordem pra mim. Beleza? Pronto. O retorno, pessoal, é exatamente o mesmo aqui, ó. Então, opa. Só que não é dentro do for. Não cometa esse erro aqui, ó. Tem que voltar. Né? Sair do for. Então, return. Self.render. Json. Json. Json response, né? Sim. E... Vou colocar dentro aqui. Salvo. Dois pontos. Ok. Beleza. Mesma coisa. Então... Pessoal, tá pronto aí. As duas coisas. A questão da view, né? E claro que nós temos que criar os nossos... Nós temos que criar os nossos... É... Nós temos que criar o... O AJAX mesmo, né? Vamos ir lá e configurar o AJAX. Que é o nosso próximo passo aí. Antes de a gente criar o AJAX, nós vamos lá nas nossas URLs do nosso curso. A gente vai já chamar essas views aqui. Pra gente não esquecer depois, né? Então, vamos... Deixa eu... Vir aqui, ó. A gente vem aqui em cursos. Cadê? Na aplicação curso. Tá aqui. Tem aqui o URL. Então, vou dar um espaço aqui. Beleza. Um, dois... Dois... Entres. Dois cliques. Desculpa. E aí vem aqui, ó. Vamos colocar acrescentar. Então, path. Vamos acrescentar os nossos paths aqui, né? Pra gente poder chamar, evidentemente, essa reordenação aí dos nossos cursos, né? Pra gente poder, então, trabalhar dessa forma. Vamos lá. Então, aqui... Peraí, peraí, peraí. Aqui, né? Então, aqui, ó. Path. Vou colocar assim. Conteú... Opa. Conteúdo... Meu Deus. Conteúdo... Não. Primeiro, módulos, né? Módulos. Barra... Reordenar... Reordenar... Pessoal, eu tive um probleminha aí. Vou compartilhar com vocês. Porque, né? Vai que acontece com vocês também em algum momento. Pessoal, eu tinha colocado assim, ó. Fiz um teste. Tinha colocado assim. Módulo, né? O mesmo perf aqui de cima. Módulo, barra, reordenar, barra e colocado outra coisa aqui. Ele confundiu na hora de chamar a rota. Ele tava chamando essa rota. Não tava chegando nessa. Tava dando erro. Certo? Então, pode ser que aconteça de vocês também. Então, nesse caso, eu tô colocando um nome diferente aqui. Módulos, reordenar, porque aí fica, né? Fica mais tranquilo. Embora que não era pra dar esse tipo de problema, pessoal. Não era. Não sei por quê. Não sei se foi um erro meu ou se... Não sei. Não sei que tava dando problema. Então, por isso, eu tô usando o módulos, reordenar aqui. Também é um nome mais significativo, né? Beleza. E também a gente nem vai usar isso. Nem vai aparecer lá pra gente na hora de executar a aplicação. Porque só vai chamar a view, vai executar alguma coisa e vai ser reencaminhado pra outro local. Beleza? Então, ó. Reordenar, módulos, reordenar, vírgula. Vamos colocar aqui a views, né? Views, ponto, reordenar módulos view. Essa é a primeira opção ali. Ponto, as view. Abre e fecha parênteses. Não pode esquecer, né? Vírgula. E o atributo name igual... Reordenar módulos. Pronto. Esse é o atributo name, vírgula, né? Beleza? Próximo aqui. Vou criar um pra reordenar os conteúdos. Então, ó. O conteúdo... VIEWS, barra, reordenar, barra, né? Vírgula ali, opa, vírgula. VIEWS, ponto, reordenar conteúdos, viu agora? Ponto, as, as view, né? Vírgula ali e o atributo name igual a reordenar conteúdos. Beleza. Então, esse é o nome, né? Da nossa, da nossa, da nossa rota aqui. Beleza, pessoal. Então, ó. Fizemos, né? O processo agora da nossa view. E, já configuramos a nossa URL pra chamar essas duas views que nós acabamos de criar ali. Ok. Então, agora o próximo passo é a gente mexer no nosso template, né? Então, nós vamos lá. Model Template View, né? Então, o model já tava pronto, mas nós estamos mexendo nas views e nos templates. Então, é, fizemos esse processo. Vou dar uma olhada como é que tá o meu vídeo aqui. Né? Já tem 25 minutos quase. Então, vou fazer o seguinte. O próximo passo é a gente vir aqui nos nossos templates e dar uma organizadinha no Gera S.A. Na hora de listar lá os módulos pra gente poder, então, lá, mudar algumas coisas lá, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos aproveitar esse vídeo ainda e vamos na nossa base aqui, ó. Vamos abrir, então, os templates e vamos aqui na nossa base HTML. Vamos abrir ele aqui, tá? Nota que a gente já tinha feito uma import aqui, certo? Import do jQuery aqui, né? Que é a biblioteca JavaScript que nós vamos utilizar pra usar o Ajax. Pessoal, a gente dá pra fazer Ajax sem o jQuery? Dá, tá? Só que o jQuery, ele dá uma ajudada, né? Ele traz algumas coisas meio prontas pra gente aí. Então, vai facilitar o uso do Ajax. Embora que dá pra usar com o JavaScript puro também, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós botamos o jQuery, vamos dar um Ctrl D aqui, ó. Pra ele copiar isso aqui pra gente. E aqui nós vamos continuar. Aqui vai ser quase igual, tá? Só que até aqui vai ser igual. Vou apagar aqui. Até aqui, tá? Então, até aqui vai ser igual. Daqui pra frente, nós vamos ter que usar... Nós vamos colocar ali... Nós vamos colocar um... Uma outra biblioteca, na verdade, né? Uma biblioteca... Que ela vai ser... Essa biblioteca, na verdade, é baseada no jQuery mesmo. Só que ela vai... Ela é específica pra algumas coisas de interface gráfica, interface com usuário. Que é a biblioteca de jQuery UI, né? UI. De user interface, tá? Então nós vamos importar essa biblioteca aqui. Só o jQuery... Né? Poderia ser suficiente também. Mas tem uma coisa que facilita mais, né? Então vamos colocar ali um UI depois do jQuery ali. Né? UI. Barra... Um... Vou colocar a versão, tá? Vou usar essa versão, porque a versão que eu tô fazendo teste aqui tá funcionando, né? Se quiser usar uma versão mais nova, você pode fazer teste e ver se ela vai funcionar também. Ó... 1.12.1 Barra... Vamos repetir de novo aqui. JQuery... Tracinho... UI.min.js Certo, pessoal? Então, ó... Deixa eu só... Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo minimizar esse aqui. Vou chegar um pouquinho pra cá. Depois eu aumento de novo aí. Então, ó... O endereço completo é esse, né? E fechou no final. Então é essa biblioteca que nós vamos usar pra trabalhar com o nosso jQuery... Com o nosso Ajax lá, tá? Aqui, pessoal, ó... Tem um... Tá vendo? Que logo abaixo dela aqui tem um script, né? Que abre um... Isso aqui, na verdade, tá falando assim... Quando o documento estiver pronto, ou seja, quando ele estiver carregado, estiver tudo certinho... Ele vai executar essa função aqui, ó... Então, aqui, essa função... Abri um bloco de Python aqui... Bloco... Doomreach, né? Na linguagem de template do Python... Esse bloco Doomreach fecha aqui, né? Ou seja, quando o Doom estiver pronto, ele vai executar isso. Então, eu vou pegar e depois nós vamos lá... Listar conteúdo lá... Nós vamos poder, então, trabalhar com essa... Com essa... Com esse bloco aqui, ok? Então, vai ser a nossa próxima aula aí, né? Vamos falar sobre isso. Então, fiquem atentos, né? Sejam... Até a próxima aula aí, né? E acompanhem pra poder ficar tudo certinho a aplicação de vocês. Tchau, tchau.